Senhoras e senhores, Beyblade Crosshair finalmente saiu pra Android E hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir os dois B's que tem dentro desse jogo E como é que se joga ele Primeiramente aqui na tela inicial você tem dois B's pra escolher Você tem tanto a Dragon quanto a Danzer Independente do B que você escolher agora, você tem como conseguir o outro facilmente E eu como sempre fui fã da Danzer, esse é o B que eu vou pegar Escolhi a Danzer, aperto aqui ok ó Tem aqui a animação da Danzer, ela tá adicionada aqui no app A gente aperta next e aí tem duas opções Tem tanta Crosshair Battle quanto a opção AR Que ela é pra você tirar fotos do Bey em realidade aumentada E aqui apertando Crosshair Battle Primeiramente tem as opções tanto de CPU quanto de PVP Esse app ele não tem música inclusive Tanto que vocês estão escutando o seu e que eu tô botando agora Vai aparecer o primeiro aviso de ativar a realidade aumentada E curiosamente o app ele tá bem em inglês Então aqui você vai andando com o celular e você procura uma superfície reta Aperta lá no meio desse pontilhadinho que você coloca a arena Coloca ok E aí com o Ready a gente faz o Let it rip 3, 2, 1 Ready rip Lancei Quem que eu tô enfrentando agora? Uma Dragon Apertando aqui o botão de Ferabit já dá aquela ativação E se eu ganhar dela agora eu já adiciono esse Bey pra minha coleção É muito legal que você pode ficar olhando ao redor Tô mostrando aqui como se a luta estivesse acontecendo bem aqui na minha frente E ele simula bem as realistas aqui, as físicas De como os Bey vão batalhando Da primeira colisão, segunda e terceira Vamos ver se eu consigo essa Dragon pra mim Atenção, opa, ganhei E o Win e o resultado é esse New Beyblade Get Vou ganhar aqui a Dragon Agora eu tenho os dois B's aqui do jogo Só apertar aqui no meio, a caixa vai abrir Tá aqui agora a Dragon faz parte da minha coleção E aí agora quando a gente for batalhar Vocês vão ver que vai aparecer a setinha de você trocar de Bey Por enquanto o jogo só tem esses dois mesmo Mas agora eu vou lançar a Dragon Aperta Ready 3, 2, 1 Let it rip E agora parceiro é só alegria Vamos ver ó Tô enfeitando outra Gunzer O botão aqui do canto ele ativa aqui a minha Apera Beat E a Bey estive andando aqui ao redor ó É como se o Bey estivesse aqui de verdade gente Arena ali também ó Joguei o Bey pra longe Novamente vou colocar a arena em outro lugar ó Mais pra lá agora Ok Ready Vou mudar aqui pra Gunzer 3, 2, 1 Ready Rip E lá vai ó Caí na arena Vem aqui fazendo barulho direitinho igual do Bey Ativei a Danzer Infelizmente se você ativar a Apera Beat você não cura o seu RPM E aí aqui o Bey fica ó É bem pertinho Se você continuar olhando pro Bey Chega uma hora que eles param de girar Eles imitam muito bem a física Vou colocar agora mais pra perto de mim Apertei ok Vou colocar aqui a Dagoom Ready 3, 2, 1 Let it rip Lá vai ó Caiu lá dentro Dagoom contra Dagoom Ativei aqui Eita Onde é que o Bey foi Foi muito longe galera Nossa Que baita Overfinish Estamos de volta aqui no menu principal galera Onde o Bey que a gente escolher Também pode ser utilizado no modo AR Esse modo ele serve pra você tirar foto dos B's Então você pode deixar a Dagoom gigante Ela fica ali Ela fica Você rotaciona Pra você tirar fotos com ele Posicionar do jeito que você quiser Se você quiser tirar uma selfie por exemplo Ao lado do Madagun Vou agora pegar a Danzer por exemplo Apertei aqui no AR Vai escanear o chão ó Tem a Danzerzinha aqui pequenininha Mas eu posso fazer uma Danzer gigante Posso arrastar ela por aí Então esse modo aqui Ele é mais pra tirar selfie mesmo Por último O PVP online Você pode criar uma batalha Ou se eu nenhuma Onde ele é um pouco mais complicado Você e um amigo Tem que tirar foto de algo Exatamente igual E a partir disso Aí vocês conseguem lutar Então por enquanto A gente vai lutar Só no modo CPU Battle mesmo E esse aí é mais simples Vocês viram Só colocar a arena no chão Colocar aqui Vem Lançar 3, 2, 1 E aí Lá vai ele ó Let it rip Esse aqui é o jeito completo galera De destravar tudo aqui No Beyblade Crossar App Realizar as batalhas Tudo isso E muito mais Só é um pouco difícil de baixar Porque aqui é VPN Mas tome aí ó Dragoon e Dranzer Batalhando aqui na vida real Pra você olhar bem de pertinho Bem na cara de vocês Vitória da Dranzer Galera Curtiu esse aplicativo? Quer conhecer mais? Então dá uma olhada Como é que era o app Daycamp Assim como esse app A própria descrição da Takara Tom Me diz que uma hora ele vai sumir Então é bom aproveitar Quando ele tá aqui no pedaço Faça o X imediatamente galera E até a próxima Tchau